Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Pintadila, corte, fode, queira, tá, forte, forte Pintadila, corte, fode, queira, tá, forte, forte Usar a puta, nuta, nuta na frente do cabelo Pintadila, corte, fode, queira, tá, forte, forte Eu é de Zé Flate Lança as pura pôr Só uma dela original Vem, vem, vem